Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Salve, salve, Vitória! Cheguei! O gigante chegou! É o seguinte... Ai, caramba! Não dormi quase nada, apenas algumas horinhas no fogo Então hoje tem baile da Santinha Aqui, faltam pouquíssimos ingressos e eu tô muito feliz Vai esgotar tudo, certeza a Bessaluda aqui vai esgotar tudo Beijo do gigante, daqui a pouquinho a gente se vê É nóis! E lembrando que, após o baile da Santinha aqui em Vitória Eu estarei onde? Tipo assim, ó Amanhecendo o dia em São Paulo no Escuta Festival Quem é de São Paulo que vai amanhecer o dia com o GG aí? Quero saber! Quem é de São Paulo e vai amanhecer o dia com o GG? Que já tá indo com óculos escuros Vou poder deixar a enquete aqui, quero saber É nóis! O que ele quer me oferecer aqui? Mostra aí, mostra aí! Mostra ali, ó! Tem água? Por que, rapaz? Já comeu as 10, você tá dizendo? Põe a cova aqui, gostoso pra caralho! Aqui, ó! Já comi esses 3 aqui, foi ele, ó! Toma mais um, vai! Não, eu tô comi dois! Mas foi Laldênia! A Natália tá vendo isso, hein? Mas foi Laldênia! Foi ou não, foi Laldênia! É? Foi, pô! Laldênia! Aí, Leonardo! Aqui, ó! Aqui é meu, 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 meu! Não, meu! Isso aqui é seu! Meu, 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 meu e meu! É o meu! Aqui é o seu, aqui! Franguinho, pá! E Boquita, vai de que aí, Boquita? É só Luiz! Tudo! Só Luiz! Só Luiz! Chivas! Baile da Santinha, vitória! Let's go! E aí, Boquita, vai de que aí, Boquita, vai de que aí, Boquita! Eu preciso de vocês, eu preciso de vocês Bota a mão direita pra cima, por favor Bota a mão direita, a mão direita, a mão direita Bota a mão esquerda, tudo pra ficar mais bonito O senhor venceu pro lado, pro rosto, pro lado, pro rosto Eu disse um, dois, um, dois, três, sobe Deixe o papo e deixe a mim Pra rarulando, pra rarulando Regulando independente Hum, dois, três, sobe Deixe o papo e deixe a mim Segure Pro defenders Muito obrigado! Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado, Sérgio Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje estão carentes Estão querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje estão carentes Estão querendo dançar Joga pra cima, alegria, bomba Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Estão querendo dançar Estilosa aqui Quem é? Quem é? Olha as mulheres maravilhosas Neste lugar Ou melhor dizendo A mulher que se valoriza E se respeita Coloca a mão pra cima Fala nisso, atenção nos parceiros homens Atenção, senhores Respeita as minas, tá? Chegou na negra Tomou um não Respeita esse não da negra Tamo junto Família LGBT Tamo junto Meu máximo respeito Joga pra cima Melhor das melhores Descione os recibos E grande E grande Ter spiritual Homemaking Washington Mais alto, Vitória Agora o refrão Com mais força, com mais força Joga a mão e diz Eu vou mandar até o 3 E vocês vão jogar as mãos pro lado esquerdo juntinhos, ok? Segura as mãos no 3 1, 2 1, 2, 3, joga E acompanha o salinho Joga a mão em cima, por favor, Vitória Pro lado, pro outro, pro lado A minha banda vai silenciar E só as vozes de vocês vão ecoar nesse momento, ok? E vocês? 1, 2, 1, 2, 3, canta aí A Santinha Perdeu o juízo Solou mais a dor Quando você pegar é o perigo Arranado e morre em porra A Santinha primeiro Quem curte o som da Bahia Sobe, sobe Pula, 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 pula Com a garrafa do que essa Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Já acabou a ver que a Santinha E atestou Revelando Eu quero saber o seguinte Tem mais Santinhas ou Diapinhas aqui? Já que está na mão A dona dozinho gosta O gigante está mentindo Que é mentira Olha o soninho do chiquete, Vitória É meu pai, ele tá santinha As alvinhas a ganhar Tão na onda de trás é 10 O gigante nessa dona Que foca o grave na tebrada O balão já tá aceso E eu já estou bem crazy Da cadeira do momento É o valor de corrente O meu gigante O meu pai, ele vai, ele vai Tá notamente eu Deca de prazer E vai te soltar O meu pai, ele vai, ele vai A gente até Bem naturalmente Vem subindo Vem subindo O escondido Você se solta A garrafa O meu pai, ele vai Segue o cheiro Sobe Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pra você na vez Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado O escondido Você se solta A garrafa Tira o pé Do chão Pelo fundo Esse é o baile da sandia, papai O que? Dois Um Dois Nex Vai Por Pro lado Pro lado Pro lado A do ir Pego Música Olá, estou feliz, estou agarrado, muito feliz, foi incrível aqui no Vale da Santinha, Vitória, obrigado Vitória do Espírito Santo, amém. Tamo junto, agora a gente vai pra São Paulo, foi incrível o Vale da Santinha, graças a vocês voltaram, obrigado a todos vocês que foram lá nos fechinhos de água, estou feliz pra caralho, obrigado, vamos pra São Paulo, é nóis.